O auditório da Casa do Gaúcho no Parque da Harmonia foi pequeno para abrigar tanta gente. Mais de 3 mil técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e agricultores lotaram o local para participar de uma audiência pública em defesa da assistência técnica e extensão rural e social gaúcha. É que a justiça determinou que a Emater Ascar pague 2 bilhões de reais em tributos não arrecadados nos últimos 21 anos. Na sentença, o juiz não reconhece a filantropia da entidade, que atende 250 mil famílias de pequenos agricultores, prestando orientações técnicas para a produção de alimentos. Uma instituição que trabalha com 250 mil famílias na área da inclusão produtiva, do combate à pobreza, trabalha com saúde, com educação, com orientação técnica, com produção de alimentos. Se isso não é ação social, então eu não sei mais o que é ação social. Por isso que existe uma discussão sobre o conceito do que é assistência social no meu rural e que nós queremos travar esse debate no judiciário. O governador em exercício, Beto Gril, que participou da audiência pública, disse que o Estado vai se empenhar para tentar reverter a medida judicial. Vamos lutar até o fim para que seja reconhecido essa filantropia, porque nós entendemos que é a coisa coerente. E vamos conversar com a ministra Tereza Campelo, vamos fazer todas as gestões políticas para não inviabilizar essa estrutura que tem emprestado tanto serviço ao Estado do Rio Grande do Sul. Nós não pensamos, de hipótese nenhuma, ficar sem a Imater cumprindo a tarefa que ela vem cumprindo com tanta maestria durante todos esses anos e colaborando para o desenvolvimento da nossa agricultura. Obrigado. 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 Obrigado.